Item 11, processo 48.500, 15.77 de 2014-38. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprovação do edital do leilão de transmissão número 4 de 2014, ANEL, destinada a promover a contratação de serviços públicos de transmissão de energia, incluindo a construção, operação, manutenção de instalações de transmissão, que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional, localizadas nos estados do Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e Tocantins. Diretor Lator da Tua Andra Pepitone. ANEL, mediante delegação de competência recebida no Decreto 4.932 de 2003, Decreto 4.970 de 2004, realizará a licitação na modalidade de leilão para a contratação de concessões para a prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção nas instalações de transmissão que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional. As linhas de transmissão, as subestações e as demais instalações de transmissão, vinculadas aos empreendimentos que acompanham o edital de leilão número 4, 2014, estão contempladas no plano de outorga denominado Consolidação de Obras de Rede Básica Ciclo 2014-Júnio de 2014, elaborado pelo Poder Concedente, sob a condução do Ministério de Minas e Energia. Em atendimento às instruções específicas do Tribunal de Contas da União, a Superintendência de Concessões da Transmissão, SCT, por meio do ofício 520 de 2014, encaminhou a essa Corte de Contas o ato justificatório referente aos estudos de viabilidade técnico-econômica e socioambiental dos empreendimentos correspondentes aos lotes do edital de leilão número 4, 2014, e o ofício foi protocolizado no TCU, sob o número 51-621-401-4, em 24 de julho de 2014. E por intermédio da nota técnica conjunta, SCT e Comissão Especial de Licitação da ANEL, de número 208, datada de 31 de julho, a SCT e a Comissão concluíram que a minuta de edital do leilão número 4, 2014, e seus anexos estavam em condições de serem submetidos à aprovação pela diretoria da ANEL para instauração de audiência pública exclusivamente na modalidade de intercâmbio documental, visando colher subsídios para seu aperfeiçoamento. As áreas técnicas apresentaram um minuta do edital, respectivo anexo do leilão número 4, que tiveram por objeto a contratação da concessão para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação, manutenção e instalação de transmissões, instalações de transmissões, que vão passar a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional. Nos seguintes estados, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas, Pará, Rio Grande do Sul e Tocantins. Destacaram as alterações em relação ao último edital de leilão, que eu vou explorar na fundamentação, e recomendaram que a minuta de edital e os seus anexos fossem submetidos à audiência pública mediante intercâmbio documental. É o relatório. Procuradoria. Já se pronunciou por audiência, então passo à fundamentação. Trata-se da análise da minuta do edital de leilão nº 4, 2014, o qual se destina à contratação da concessão de prestação de serviço público de transmissão nos estados do Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas, Pará, Rio Grande do Sul e Tocantins. Verifica-se nos autos que o edital e seus anexos atendem aos preceitos técnicos que o regem. Assim, considerando a recomendação favorável oriunda da SCT e da comissão de licitação, entende-se que está em condições de ser submetido à audiência pública por intercâmbio documental ou edital, visando colher subsídios e informações para seu aperfeiçoamento. E o prazo da audiência pública deve ser de 23 dias em razão dos seguintes fatores. Primeiro, definir essa audiência pública com prazo maior implicaria a realização de dois leilões muito próximos. A previsão de se realizar o terceiro leilão de transmissão de 2014 na primeira quinzena de dezembro de 2014. Destacar que os estudos referentes ao sub-lote A1, particularmente aquele ligado à subestação Capivare do Sul, foram recebidos no início de julho. Atender às datas de necessidade de entrada em operação comercial estabelecidas pelo planejamento setorial e também por atender ao cronograma prévio para o leilão que definiu 31 de outubro de 2014 para a realização deste. A SCT e a CEL destacaram que não havia alterações significativas no edital do leilão nº 4 em relação a editais que já foram realizados no ano de 2013 e 2014. Dessa forma, a realização da audiência pública em prazo inferior a 30 dias não acarreterá prejuízo ao estudo da matéria pelos interessados. Destaca-se os seguintes os principais pontos do edital de leilão nº 4 de 2014. O leilão para outorga de concessão dos empreendimentos será feito em nove lotes distintos e estão discriminados em si vota. Os proponentes vencedores firmarão até 12 contratos de concessão por 30 anos, são empreendimentos de transmissão, e terão suas atividades e sua remuneração reguladas pela ANEL, como estabelecido em norma específica e no contrato de concessão. Os concessionários serão responsáveis pela construção, operação e manutenção dessas instalações. E no voto, então, eu discrimino os nove lotes. E a neta técnica conjunta da SCT e da Comissão de Listação esclareceu que as instalações de transmissão deverão entrar em operação comercial, variando entre períodos de 30 a 42 meses, de acordo com as características técnicas de cada lote. Então, a seguir eu apresento um quadro, onde discrimino lote a lote, qual é o período sendo o menor de 30 meses e o maior período de 42 meses. As particularidades, aqui, senhores diretores, cabe pontuar que o lote B, o lote C e o D contemplam empreendimentos que, no todo o lote B, ou em parte o lote C e D, foram objeto de leilões anteriores, aqui no caso, o leilão número 1, que aconteceu no dia 9 de maio de 2014, assim como o lote A, L e I, respectivamente. Na oportunidade, não houve proposta para esses lotes, então eles voltam, após aprimoramento, a consultar de novo o edital. Alguns empreendimentos apresentaram especificidades não refletidas no banco de preço de referência da NEL e foram objeto de avaliação específica, como situação envolvendo travessias de rio, regiões com custo fundiário diferenciado, necessidade de uso predominantemente de estruturas autoportantes e dificuldade de acesso na região amazônica, além de aterro em local de topografia desfavorável, entre outros. As avaliações estão detalhadas para cada lote na nota técnica 196 da SCT, de 23 de julho. E sobre a receita anual permitida, as concessionárias terão direito ao recebimento da RAP pela prestação do serviço, cujo valor será aquele registrado na proposta financeira vencedora do leilão, com duração de 30 anos, contado da assinatura do contrato de concessão. O pagamento da RAP ocorrerá em 12 parcelas mensais, na forma prevista no contrato, e que a RAP será reajustada a cada 12 meses pelo IPCA, que é o Índice do Ajuste dos Contratos de Transmissão, e será sujeita a revisões a cada 5 anos, segundo o procedimento e parâmetros estabelecidos no contrato. E em razão da existência de instalações de transmissão caracterizadas como DIT, consoante a resolução 67 de 2004, as RAP serão compostas por duas parcelas, a RPBI, parcela da RAP para o período anual I, referente à instalação de transmissão integrante da rede básica, e a RPBC, referente a instalações de conexão. Sobre as fontes de receita alternativa, o contrato de concessão prevê que a transmissora aceite que a exploração do serviço público de transmissão seja realizada como função de utilidade pública prioritária, comprometendo-se a somente exercer outras atividades empresariais nos termos e nas condições previstas em regulamento próprio a ser expedido pela ANEL. Até que seja expedida a regulamentação própria, o exercício de outras atividades empresariais dependerá de prévia autorização da agência, ficando definido no contrato de concessão que a receita auferida com outras atividades deverá ter parte destinada à contribuição para a amortizade tarifária e será considerada nos reajustes, nas revisões previstas em contrato de concessão. Aqui entre as atividades, o que mais diz respeito à ocasião é o cabo de fibra óptica que geralmente passa nas linhas de transmissão. Sobre a revisão da receita da RAP, segue-se o regulamento, acho que não tem nada aqui de excepcional, sobre os procedimentos para inscrição, a inscrição do leilão deverá ocorrer mediante preenchimento online de formulário eletrônico via sistema, cujo link estará disponibilizado no sítio da ANEL, junto com o edital de leilão. A habilitação também não tem inovação, e as inovações desse edital, eu resumo em quatro itens, e é o seguinte, a definição de data prefixada para entrar na operação comercial dos empreendimentos referenciados em 30 de janeiro de 2015, quando está prevista a assinatura dos contratos de concessão, e os vencedores do leilão terão de 31 de outubro até 30 de dezembro de 2014 para constituir a CPE e apresentar toda a documentação necessária. A realização de leilão combinatório para o lote A, o qual foi dividido em 4 sublotes, a 1, a 2, a 3, a 4, podendo ocorrer competição pelos sublotes em separado ou pelo lote como um todo em 1 entre as modalidades sublotes e lotes. Informação do apêndice do edital do valor do custo de participação do leilão a ser pago pela BMF Bosvespa pelos vencedores dos lotes e compatibilização entre as disposições que trata da execução de garantia de fiel cumprimento do edital, itens 11.8 e 11.9, na causa nona do contrato de concessão. Então, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no disposto do processo 48500-00-1577-2014-38, voto pela instalação de audiência pública por intercâmbio documental exclusivamente no período de 7 a 29 de agosto de 2014, com vistas a colher subsídios e informações para aperfeiçoar a minuta de edital e seus anexos do leilão número 4, que o objetivo é a contratação de serviço público de transmissão. É o voto. É em discussão. Em votação, eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo a decisão da diretoria pela instalação de audiência pública por intercâmbio documental de 7 a 29 de agosto de 2014, com vistas a colher subsídios e informações para o aperfeiçoamento da minuta de edital e dos seus anexos do leilão número 4 de 2014, que objetivam a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão, que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional nos seguintes estados, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e Tocantins. Próximo vídeo.